PEPPS INVADERS É isso que minha vida foi reduzida agora Ai ai Então tá né, vamos jogar e ver do que se trata essa desgraça E a história aqui é que a Pepsi está invadindo Com a ajuda do monstro da sede Olha ali ó, na última fileira, o monstro, olha que coisa horrorosa E a única que pode impedi-la é a garrafa de Coca-Cola da Justiça Que dispara material cancerígeno A única fraqueza da Pepsi Ai, morri, morri Meu Deus, que tragédia Quer dizer, eu acho que é uma garrafa de Coca-Cola Porque com a Atari você nunca tem certeza Você olha e... Parece uma garrafa de Coca-Cola, mas também parece a Bruna Surfistinha Eu não sei, eu não sei Meu Deus, como eu tô morrendo De novo Que bom que eu tenho vidas infinitas E não, eu não tô trapaceando O jogo te dá vidas infinitas desde o começo Já já eu explico o porquê E... Pepsi Invaders nunca foi vendido ao grande público A única maneira de ter esse game É se você participasse da mega convenção que a Coca-Cola organizou em 1983 Sabe aqueles eventos que as corporações fazem pra anunciar os produtos que vão lançar no ano seguinte? Que eles alugam o centro de convenções inteiro Todos os 87 pavilhões Em cada um deles tem um vagabundo anunciando uma tralha que você não precisa Que custa uma fortuna, mas que você vai querer ter Aqui está o novo vibrador oficial da Coca-Cola Ele é igualzinho a um copo de Coca-Cola Ele é preto, ele é cheio de gás E ele faz muito mal aos seus dentes se você colocar na boca É, ele desperta o tigre em você O quê? Esse não é o slogan da nossa empresa? Não, qual o slogan da nossa empresa? Você não sabe Eu também não sei Eles vão arrancar os nossos dedos por isso Você sabe Você sabe? Então tá bom, contanto que você saiba Pois é, o vibrador da Coca-Cola Meu Deus, meus dedos Só vai estar disponível ano que vem Mas vocês podem adquiri-lo agora Quem gostaria? Ah, é uma moça sozinha na plateia Eu quero 50 Ah, cada um deles ela dá um nome É Pois é Então, e esse game ele não foi Não foi vendido Você só podia ter um desses se você fosse um dos executivos que participou dessa convenção Né? O que eu acho totalmente inapropriado Né? Quando eu penso em um auto-executivo eu imagino alguém como o Lex Luthor Aquele cara inescrupuloso, perverso Que sequestra 50 cachorrinhos Estripa ele só pra fazer um casaco Só porque ele pode Eu acabei de descrever o Sr. Burns em um episódio do Simpsons Parabéns, Amir Você achando que tinha feito uma piada original Boa Ai, ai Eu fico imaginando a cena O executivo tá lá Chegou no evento da Coca-Cola Aquele cara sem moral nenhuma Que ele usa os crânios de órfãos da Polinésia como pantufa pela manhã Né? É extremamente desconfortável Mas foda-se Custou uma vida É tudo que importa pra ele Ai esse cara chega no evento E ai a menininha que tá trabalhando no evento Chega com uma sacola Com um atalho e o cartucho pra ele Vocês sabem que tipo de menina Aquelas coitadinhas que trabalham em tipo Salão do automóvel Por 20 reais E uma cartela de Doril Né? Aquela menina Passa o dia sendo assediada Né? Ela tá lá com o carro E chega sempre o idiota Você vem com o carro? Sabe? Ai tá lá Essa coitadinha Ela chega pro alto executivo Ai moço Não esqueça de levar o seu brinde Ai o cara olha pra ela Saca um machete Corta as mãos da menina fora E começa a rir A menina cai de joelho no chão Esguichando sangue pelos tocos ainda Em choque Ai o cara Abaixa as calças Pega a mão decepada dela Enfia na bunda E sai Oh Sou um pavão Oh E os outros executivos em volta Tudo com charuto e whisky E esses caras estavam ganhando Atari na convenção Muito bom Mas é E esse game foi encomendado pela Coca-Cola Né? O presidente da Coca-Cola O John Coke Ele foi até a sede da Atari E ele falou com o presidente da Atari O John Atari Né? E ele falou Eu preciso de uma versão de Space Invaders Para minha convenção Né? E o John Atari concordou, né? Você receberá! Somos ricos! E como esse game foi feito pra massagear o ego de todo executivo que resolvesse investir na Coca-Cola, ele tem vidas infinitas. E você vence não importa o que você faça. Você nem precisa atirar nos inimigos pra você vencer. É só deixar o timer ali chegar em zero, que imediatamente aparece na tela. A cocaína venceu! É. Vocês querem ver? 5, 4, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1... Cocaína venceu! Scarface está feliz! Say goodnight to the bad guy! Ai, Hammer, esse foi o pior vídeo que você já fez! Concordo com você, Tiaguinho. Dessa vez eu concordo. Obrigado.